Olhei para o relógio E eu pagando pra ver E fazendo rock'n'roll até não mais poder Olhei para o relógio e já era quase três O que aconteceu eu vou contar para vocês E eu tentando entender E fazendo rock'n'roll até o amanhecer Olhei para o relógio e já era quase quatro Ela saiu da sala me levando para o quarto E eu pagando pra ver E fazendo rock'n'roll até não mais poder Olhei para o relógio e já era quase cinco Eu tentando disfarçar ela pegando no meu cinto Eu tentando entender E fazendo rock'n'roll até o amanhecer Olhei para o relógio e já era quase seis Ela disse, marceleza, como é bom, faz outra vez E eu pagando pra ver E fazendo rock'n'roll até não mais poder Se quer rock, minha filha, então vina o roll Olhei para o relógio e já era quase sete Ela disse, baby, baby, como é bom, então repete Eu tentando entender E fazendo rock'n'roll até o amanhecer Olhei para o relógio e já era quase oito O tempo tá passando e como é bom esse biscoito Que delícia E eu pagando pra ver E fazendo rock'n'roll até não mais poder Olhei para o relógio e já era quase nove De cabeça pra baixo e mesmo assim ela se move E eu tentando entender E fazendo rock'n'roll até o amanhecer Olhei para o relógio e já era quase dez Tá tudo certo, baby, só não morda os meus pés E eu pagando pra ver E fazendo rock'n'roll até não mais poder Olhei para o relógio e já era quase onze Ela queria mais, mas o ponteiro é de bronze E eu tentando entender E fazendo rock'n'roll até o amanhecer Joguei o relógio fora quando era meio-dia Só errei no horário e me dei bem na pontaria E fazendo rock'n'roll até não mais poder Eita negócio de cansa assem? Música 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 Obrigado.